Um dos 10 segundos que eu... Vem, 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 anua, 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 anua aqui, ó. Cadê o Kiki? Vai, vai, vai. Eu e o Kiki, tudo bom com você? Eu e a salada aqui na frente, ó. AAAAAAAH! AAAAAAAH! Cabo, 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 cabo! Ganhamos! Caramba, eu dei de cara com ele, meu irmão! E aí, galera, beleza? Caramba, aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Esconde, Esconde, meus queridos. Com o farol, voltou com tudo, com o Esconde, Esconde. Esconde, Esconde vai ficar em alta agora. É isso que vai funcionar o negócio, tá bom? Olha o que acontece, meu povo. Vou tentar trazer Esconde, Esconde, quase todo dia pra vocês, tá bom? Então, se vocês gostam muito, vocês comentam aí embaixo que é muito importante. Aproveite e deixa like, porque like é muito importante, ajuda e mostra que vocês estão gostando do vídeo, tá? Hoje o nosso Esconde, Esconde, vai ser de Boruto, mano, relacionado a Naruto, aqueles negócios que vocês querem muito. Inclusive, já falaram pra vocês no início que está chegando o monstro. Que monstro? A coisa mais esperada. Gente, tá vindo um rasengão, um raseng shuriken gigantesco. Um rasengão da raposa de nove caudas, juntamente com um amateraço. Naruto Guerra 3, exatamente. É isso que está vindo. Vamos lá, vamos lá. O que acontece? Pra quem não tá ligado, o Esconde, Esconde aqui funciona da seguinte forma. A gente vê aqui quem vai ser o quê e eu vou ser escondedor. Ai, disse que não. Calma, calma, calma. Não vai todo mundo. Um por vez, um por vez. Vai. Vai, Alexei. Vai, Kiki. Eu, 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 eu. A sarada foi. Vai, vai, Kiki. Vai, vou pegar o coletinho e vou pegar isso aqui também. Porque, galera, pra quem não tá ligado, mano, Boruto é o filho do Naruto, né? Teve um negócio aí que a galera não gostou muito de Boruto. Porém, diz as línguas aí que Boruto vai ficar zica no bairro. Agora tá ficando bom. Cocô, 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 antes de tudo, antes de tudo. Sim. Dá bom dia pro teu pai. Ué. Eu tô o Naruto, galera. Ah, eu esqueci. Tem que dar uma velocidadezinha e um jump aí pra todo mundo. Eu tava botando o tempo todo, véi. É, o Alexei é burro, né, gente? Ninguém o Kiki 500 vezes ali, ninguém ouviu. Ai, mano. Ô, pilantra. Você tem que ver as pessoas, Alexei. Que agressivo. Alô, coloquei eco pra nós. Alô. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Mitsu, que sabe aqui, Mitsu, que... Ah, peraí, barra name off. Ô, Kiki, eu não sei se você percebeu, meu querido, mas tipo assim... O que, o que? Cadê você aí, Gabriel? Não sei se o Kiki percebeu, mas tem tipo a entrada verde e a saída vermelha aí, tá ligado? Você viu aí? Não. Então, aí do lado, da onde você tirou o negócio. O negocinho lá, o verde, vermelho e tal. Tá ligado? Gente, eu vi sim. Olha aí, tem entrada com teia, tá? Aí você vai entrar naquela tradinha e vai sair na vermelha. Oi. Vamos fazer igual no Chaves, quando ele estiver perto, ele fala, já chegou o disco voador. Vai ser assim. Só que... Vou livre a boleta, porque tu não cala a boca. Nossa! Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Pode quebrar o mapa? Não pode quebrar o mapa. O Zayden tava quebrando vidro ali? Zayden! Ah, que mentira! Zayden lá, Zayden tá quebrando vidro. Tá, ó, vamos lá. Kiki, eu preciso que quando você sair do caminho de teias, você me avise. Ele já saiu, já? Já saiu, já, amigo. Ele nem conta. Meu Deus, que... O que é isso aqui? Sai daqui, que você tá chamando a atenção, pilantra. Kiki, quer que eu marque no cronômetro aqui, Kiki? Marca no cronômetro, dois minutinhos, ok? Dois minutinhos pro Kiki tentar encontrar a galera. Quem o Kiki encontrar, GG. Quem ele não encontrar, venceu o jogo. É assim que o Kiki também. Pô, esse mapa aqui é muito complicado, é muito bebequinto, hein? Chora menos. Isso é choro. Pode voar, tá reclamando do quê? Isso é choro. Ah, e você é tão fino que esconde em qualquer lugar. Alô, 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 alô. Diga lá, diga lá, diga lá. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Aonde? Que susto, velho. Aí não pode, aí não pode. Nossa, que cê encontrou você. Como você encontrou o Kiki, se ele tivesse de lado, você não ia enxergar ele. Ele fazia o parkour pra todo lado. Não deu tempo, Kiko. Não deu tempo, Kiko. De frente. Imagina o Johnny de lado, eu acho que até a gente daqui vê, né, Johnny? Nossa, o gocinho dele ia cair pra baixo. O nó tá aqui do meu lado, mas eu nem tô vendo ele. Um minuto. Um minuto, gente. Pô, dá licença. Ele conseguiu contar. Eita, ferrou, caiu. Gente, não vou pegar mais ninguém, não. Vou deixar pro Alexei virar o... Mas não importa, de todo jeito, ele já vai virar, tá ligado? Então ele já vai ser o procurador agora. Só que tem um problema, o Alexei, ele manja muito do mapa, então vai ser um problema. Eu manjo? Manja. Mas eu duvido, né? Logo, ele... Ainda bem que eu tô no melhor lugar. E o que que acaba de contar comigo? Assusto, mano. Mano... Ô, Zayden, sai daqui. Oi, Naruto. Quem que é? Oi, Naruto. Zayden, Zayden, desce lá embaixo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Descer lá em cima é difícil, né, Cole? Ai, vai descarar com ele! Cole. Um, dois, 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 dois. Olha pra ele, Cole, olha pra ele, Cole. Ele acabou com o Zayden. O Zayden, pior que ninguém, deu nada que o Zayden falou. Ai, vai descarar com a Ellen! Ele falou assim, Cole, ai, eu tô conversando com ele. Eu acho que foi isso aí. E aí, foi? Acabou? Acabou? 10 segundos, 10 segundos. Vem, vem, vem. Cadê o Kiki? Vai, vai, vai. Eu, Kiki, tudo bom com você? Olha aqui a sarada aqui na frente, ó. Acabou! 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 Ganhamos! Caramba, eu dei de cara com ele, meu irmão. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos se organizar. Tá todo mundo falando, todo mundo tá horrível, entendeu? Não tô conseguindo entender, tá uma bagunça, entendeu? Então, por favor, vamos lá. Ó, Johnny, coloca o efeito em todo mundo de novo, porque a gente meio que perdeu os efeitos quando a gente morre e tal. Pô, essa sarada aí, pô, ela faz academia? Por quê? Ela faz, ela faz. Por quê? Ela é sarada. Ah, não, mano. Não falou isso, cara. Vai, galera! Bora, 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 bora. Alex aí já sabe como é que funciona o processo. Aí, olha eu! Ele tá descobrindo. Ele tá descobrindo. Ele tá descobrindo. O Alex aí? O Alex aí. O Boruto! Gente, 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 gente. Segue o aqui, ó. O Boruto, vem cá. Eu tenho um lugar muito bom. Aqui, Kou. Aqui, Kou. Vem aqui, Zido, vem aqui. Só o Kou, eu tenho lugar muito bom. Se você depois, por favor. Já encontrei um lugar muito bom. Alex aí, quando sair se avisa. Alex aí, avisa pro Johnny colocar no pronome. Vem cá, naruto, vem cá, naruto. Gente, vai que o Alex aí já tá quase saindo. Vai, vai, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Jesus Maria José do Cabelinho Pé, eu tô com medo aqui, meu queridão. Caraca, você tá no melhor lugar aqui, Kiko, você não veio pra cá, Kiko. Eu tô bem de boa, mano, eu tô bem de boa. Ó, Kiko, olha pra cima. Vamos subir aqui, gente, vem aqui, gente, vem aqui. Mano, a gente burlou o mapa, véi. Ô, olha pra trás, Kiko. Oxi. Não tem nada, era só pra você olhar mesmo, Trô. Exatamente, acabei de ver que não tem nada. Não tem nada. Ele procurou, cadê? Cadê? Nossa, meu Deus, já fico com medo, já. Ah, mano, não, 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 não. Encontrou? Encontrou que sei. Não, eu caí no Void. Ah, não caiu no Void. Já perdeu, já perdeu, já vai ser o No já. Peraí, eu perdi ou não perdi? Perdeu, né? Morreu. Ah, ele jogou no Void. O Zedem morreu, gente. Gente, por que vocês estão caindo no Void? Onde que vocês estão? É um lugar muito bom, é um lugar muito bom. É um lugar muito bom. Muito ótimo, gente. Ô, Johnny, ô, Johnny. Tem como você me dar a pula aí, porque eu perdi, porque eu acho que ela tá lá em cima, mas não tem como pegar ele, não. Cara, ele se estroxa, véi. Não tô gostando. Não, não, Alexei, eles estão em cima do mapa. Johnny, 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 tempo, Johnny, tempo, tempo. Ah, um minuto e onze segundos, Cole. Ah, Alexei não vai encontrar ninguém. Você viu, Cole? Ele foi pontual, um minuto e onze segundos. Ele quer deixar explícito que você vai perder essa daqui, Alexei. Que isso. Alexei, você tem 30 segundos pra acabar o seu tempo. Muito obrigado, amigo, você é um amigo. Sim, sim. Mano, eu dei um olé no Zayden, véi. Meu amigo. Tá fora do mapa. Oi? Ah, é o Noah que tá lá em cima. Mano, eu tô confundindo os links do Noah. O Alexei tá com o Nick? O que é isso, Zayden? Se o Alexei matar alguém, eu procuro. O Sayden, o que aconteceu? Por que com o Zayden? Mano, eu fui pego, o animal. Ah, não. Desculpa, eu não sabia, véi. Bom, 10 segundos. Deixa eu dar um alô lá pra ele. Já falei. Quatro, três, dois, um, acabou. Que que é isso, hein, meu querido? Que que é isso? Lembrando, lembrando que eu não sei por que o Noah tá caindo, o Noah vai mesmo. Só que tipo assim, quem perder não ajuda a procurar, é uma pessoa só de procura. É, você tá pensando que o Skull Skull aqui é bagunçado? Ih, falou que você é bagunçado. Pô, eu senti isso aí, mano. Eu senti uma dica. Pra que você falar assim do meu canal? Ah, eu tava pensando. Não. Agora, mano, não sei por que. Padrão Enterprise. Vai, vamos lá, gente. Agora é a vez do Noah. Noah, quando você sair, você avisa, meu querido. O Noah é outra pessoa que conhece. Gente, eu estou querendo ir para lugares diferentes. Então, você não sabe que lugar é esse. Vem cá. Ô, dá pulo aí, Johnny. Dá pulo. Quem que é quem aqui? Só pra saber. Gente, cadê o Boruto? Gente, cadê o Boruto? Obrigado, ajudou. Agora sim, eu sei quem sou eu. Vai, Mitsuki. Vai, Mitsuki. Vai, vai, Mitsuki. Não, vamos lá. Vamos embora, gente. Vamos embora. Espera aí. Que mais bom. Olha, que você deixou de fazer uma coisa. Ainda do anime do Naruto saiu aqui, tá ligado? Você sabe qual é... Você sabe qual é o site preferido do Batman? Como que é? Meu Deus. Você sabe o site preferido do Batman? Como é o site, Johnny? Eu não sei. Você não sabe mesmo, não? Não. Como assim, gente? Mano, ferrou, velho. Ferrou. Eu fui pro lugar errado. Eu tô ferrado. Hatpapo.com. É igual aquele do cavalo lá. Qual o site dos cavalos? Por favor, tá... Por favor, tá... Por favor, tá... Não, todo mundo não conta ali, não. Geraldo não conta ali, vai lá, não. Pega... Meu Deus. Mano, agora eu passeio. Eu sou infeliz. Vai, filho do duro. Que isso, mano. Eu sou infeliz do Gabriel, mano. Eu saí do quadro e achei tudo lá, os caras. Acabou com o seu imbecil. Meu Deus, gente. Calma, gente. O povo tá nervoso hoje. Eu levo o cara pro esconderijo lá, ele vai falar pro cara que tá... É porque ele já vestia a gente, só que ele procura ele com o lerdo. Você não entendeu que o Johnny tá treinando pra fazer ópera. Ah, não tá dando certo. Então, eu tentei falar pra ele até, só que ele falou assim... Não, eu não sou, Alex. Então, vai Johnny, segue a garra. Aí ele foi. Ele não pode ser errado. Achei! O do site dos cavalos. Achou alguém? Achou alguém, Nua? Achei. O Mitsuki. Não! Mitsuki! Não! Mitsuki, cara! A culpa é do Gabriel, que menino idiota. É, Johnny, eu sinto muito, mas o próximo vai ser o Johnny, tá bom? Mano, eu quero pedir uma hashtag pro pessoal. Hashtag, hashtag, Clarice Otimista, mano. Todo mundo aí no chat, mano. Nossa, eu jurava que ele ia pedir o pessoal votar nele, mano. Então, eu também, gente. Não, isso aí a gente realmente tira ele lá do... Isso aí é o Kiki, relaxa. Não, só a pena mais o Kiki não, agora é o outro menino aí. O Gabriel? Gordão. Meu Deus, passei um cagaço agora, meu irmão! Kiki, amigão. Cadê ele? Não sei não, não sei, não sei. Só tá o Kiko vivo? Só eu! Não, o Alexei tá vivo também. Oxe, tá maluco. É, o Alexei... Não, eu tô vivo! Nossa, o bicho é lerdo. O bicho é lerdo, meu Deus. Alô, Alexei. Alexei, tudo bom? Hoje o Aninho tem, falta. Falta 30 segundos, Kiko. Ah, mano. Eu tava voltando pro drama, porque eu achei que tinha acabado. Olha que bicho burro. Mano, o bicho é lerdo. Muito lerdo, mano. Alexei, cadê você, mano? Cala a boca aí, ô, Mônica Gorducha. Eita! Clarência otimista. Mônica Gorducha. Mônica! Apelida de qualidade. Aham. Aê, saí pra fora agora, porque o tempo está pra esses acabados. Noa, chora aí, meu querido. Chora. Agora eu tô alugando. Nossa, você foi muito bom, gente, no Escolhedor. Ah! É incrível. Acabou! Acabou, 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 acabou. Que isso, meus queridos. Vamos lá agora. Vamos fazer o seguinte, já que eu ainda não fui, eu quero ser o procurador agora. Ah, vai mesmo, Gordão. Toma aqui, ó. Vai sim, Gordão. Quer que eu fale da sua pança gigantesca, Johnny, que você mostrou pra gente? Não fala assim do buchão do Johnny, Cole. Eu vou começar a chamar o Johnny de pançudo agora, porque ele não é gordo, ele é pançudo. Chama de Gorducha. Não fala assim do buchão, Jovem. Só porque eu não faço academia isso, né? Chama de Mônica Gorducha. Gente, tô indo, tô indo, tô indo já, hein? Se vocês... O problema é de vocês, eu tô cagando pra vocês. Não fala nada do cocão do Alexei, né, Cole? Cole, Nemeion, Nemeion, Cole, Nemeion, Nemeion. É, Cole, Nemeion, hein? Eu vou sair o do Nemeion. Não, quando eu saio, eu dou Nemeion. Ah, Cole, ele é um ladrão. Ah, Cole roubando. Isso, quem são? Precisa roubar aqui, meu filho. Você está falando com o Boruto, vou usar o meu Jogun daquele jeito. E, mano, ó, Nemeion… Nem o Boruto peita o Claríncia Otimista, mano. Quem é o Claríncia Otimista, por isso? E nem a parada peita a Mônica de Tussa. Gente, 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 por que Claríncia Otimista? Ele inventou do nada, ele é doido, ele tá louco. Porque Claríncia tem um cabeção, que nem o Gabriel. Não sei de onde ele tirou isso, porque não tem onde. E ele é meio lerdo também que não é o Gabriel, então Claríncia Otimista. Eu acho que tinha alguém aqui, eu acho que tinha alguém aqui, porque os meninos estavam muito… Eu falei, peraí, já tem ideia, deve estar aqui. Nossa, mano, eu ia ser muito burro agora, velho. Ai, mano, eu caí, velho. Ô, Cole, seu pegador, né? Foi. Muito bem. Agora quem se perdeu nessa jossa aqui fui eu. Ô, Cole, seu pegador, não é? Lembrando que o problema é seu. Mano, eu me perdi aqui dentro. Valeu para dar resposta, Cole? Isso é 10. Peraí que eu estou focado, focadíssimo. Ah, encontrei a saída dessa jossa. Tá vendo, o Cole não responde os amigos, não. Por rar nosso pai, mano, por rar. Gritos não é muito bom. Ai! O já foi? Esse aí viu monstro. O Cole é o monstro, perfeito, nossa. Caraca, o menino… Johnny, vai vendo o tempo aí, meu querido, vai vendo o tempo. 30… 40 segundos agora. Mano, pulo! Eu desci e pulo! Ah, nossa senhora. Caraca, eu sou muito monstro, até agora ninguém me contou. Ok, é um mito! É o Johnny, é o Johnny. Mata o Samônica aí, vai. O cabelo é golzinho, véi. Matei um, matei um, matei um. Deixa eu ver se é o que é aqui. Aqui em cima da árvore tá tão bom. Cole roubou, mano. E eu tô no set, Cole quer falar. Cole, você tá com name on. Quem, você ia falar? Você tava do meu lado. Mano, Cole me viu e depois sou eu. O Cole lheu pra mim, velho. Não, não ocorreu. Cole, daí o Zane apareceu, que o Zane é burro. Eu vou atrapalhar o povo. Cole, eu achei que o Cuno ia tá ali. Cole, eu vou atrapalhar o povo. Cole, eu vou te dar uma dica. Cole, eu vou te dar uma dica. Cole, eu vou te dar uma dica, Cole. Eu tô no seu habitat. Quanto tempo falta? Aaaaaaah, sai. Lugar chifoso. Matei. Os caras de vez de ficar escondidinho, eles vão andar. Eu mato todo mundo. Lógico, você é ruim. Nooooooo. Matei você aí, seu troco. Ó, 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 ó o tapa na cara. Tô nem comenta, porque eu tô morto. O que foi o tapa na cara? Deu tapa na orelha. Caraca, falta eu. Falta o Alexei, né? Não, eu tô morto, eu tô morto. Quem é o Naruto? Quem é o Naruto? Cadê o Naruto? É o Kiki. Naruto, eu tô morto. Eu tô morto. Quem é Naruto? Aí, caramba. Tranquilo, velho. Você não quer matar essa amiga sarada, não, né? Ô, Cole, você viu que eu sou bem da Esco? Sou bem da internet. Matei. E aí, o tempo? Acabou, não? Não. Matei o Johnny de novo. Falta 10 segundos. Ah, vou procurar mais, vou procurar mais. Eu sou besta? Cadê? Cadê esses trouxas? Nove. Oito. Ô Cole, eu sou trouxa, mano. Não precisa falar na minha cara, isso não. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Acabou. 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 Mano, que raiva, velho. Meu Deus do céu, galera. Mas é isso. Esse aqui foi o nosso esconde-esconde, que daqui a pouco estará em alta e que o faraó vai trazer muitas vezes aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso que a gente ia falar pra vocês, né, mano? Pra quem viu aí no começo do vídeo, sim, eu estou prometendo Naruto Guerra 3. E Naruto Guerra 3 já está em processo, fechou? Babatuba. Ó, faraó. Boruto voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui! E aí